Aloha, gente linda e maravilhosa! Hoje eu trouxe uma técnica, aliás duas, duas técnicas pra vocês detectarem uma crença limitante. Eu acho, quando eu aprendi isso, eu achei isso fenomenal. Porque é uma brincadeira, assim, um jeitinho de você jogar com a espiritualidade e você conseguir respostas e se conhecer melhor também. Então não é uma brincadeira, é uma brincadeira séria, mas se levar das séries, ok? Então, é o seguinte, você vai ter com as mãos ou usando o seu corpo pra detectar sim ou não de tudo que você quiser saber, legal? Então, só o que você precisa, três coisinhas. Primeiro, se hidratar, tomar bastante água, tá? Segundo, fazer um movimento de zíper. Sabe aquele movimento assim, ó? Da altura do umbigo, mais ou menos, você zipa, como se você estivesse se fechando num casulo. Você tá se protegendo de influências externas, tá? Então isso ajuda no processo. E na terceira, é os olhos fechados. Por quê? Você vai se conectar com o teu subconsciente. E de olhos fechados, você não deixa o teu consciente atrapalhar. Porque sabe que o consciente é que faz você se perder um pouquinho na coisa, o seu ego. Então, olhos fechados, você vai direto no teu subconsciente buscar as respostas. Tá bom? Então vamos lá. Por que que acontece isso? Por que que dá certo? As nossas células, elas são carga e polaridade. Então, quando algo afeta o nosso corpo, seja elas emoções, crenças, sentimento, entendeu? O fluxo de energia nessa célula diminui um pouquinho. Então, você fica mais fraco. Mas, como ele é um músculo, as mãos, é um músculo, e você vai fazer simplesmente um movimento de tentar abrir isso ou fechar. Por quê? Quando você fizer uma pergunta pro teu subconsciente e você tentar abrir e ele abrir, a resposta é não. Se você tentar abrir e ele se fechar, a resposta é sim. Então vamos lá. Então vamos lá. Faz um... Melhor ainda se você fizer umas duas ou três respiradinhas básicas, né? Aquelas inspiras e expiras, pra que você se conecte legal. Então vamos lá. Faz umas três vezes. Expira pelo nariz, solta pela boca devagar. Tomou sua aguinha. Faz o movimento de zíper da altura do umbigo. Ok. Fechou. Ok. O movimento. Dizem que você pode usar qualquer dedo da mão pra fazer isso. Porém, eu costumava fazer com o anelar. Mas também é possível fazer com o indicador e o polegar. Ok. Tem gente que prefere fazer até com o mendinho. Eu fazia muito com o anelar, mas hoje eu vou fazer com... Não sei porquê, mas eu vou fazer com o indicador hoje. E outro também, indicador e o anelar. Indicador e o polegar. Você vai fazer isso aqui. Ok. Então você vai tentar abrir o dedo conforme a sua pergunta. Você vai fazer uma pergunta e vai tentar abrir. Se ele abrir é não. Se ele não abrir é sim. Ok. Então começa pelas coisas mais óbvias. Ok. Pra você poder testar a força, pra você testar o movimento. E sentir o que é que você pode... Do que você pode tirar dessa técnica. Tá bom. Então eu vou começar, vou simplesmente dizer. Meu nome é Jane. Que meu subconsciente tá careca de saber que meu nome é Jane. Então vamos lá. Vamos ver se ele abre ou não. Meu nome é Jane. Meu nome é Jane. Entendeu? Agora vamos lá no negativo. Meu nome é Maria. Meu nome é Jane. Meu nome é Maria. Viu só? Você faz isso e ele abre fácil. Quando a resposta é não. E ele segura quando a resposta é sim. Porque o teu subconsciente, o teu eu interior reconhece que meu nome é Jane. O meu, né? Entendeu? Então essa é uma técnica que começa a fazer isso. Gente, de preferência, não põe não na pergunta. E nem faça pergunta, faça afirmação. Então se você quer saber se você tem a crença do medo, ao invés de você falar assim, eu não tenho medo, pra saber sim ou não, você coloca, afirma, eu sou destemida. E aí ele vai falar sim ou não, entendeu? Se ele falar não, você não é destemido, então você tem que trabalhar o medo. Aí você vai pro roponopono. Entendeu? Limpa aquela crença. Isso é uma crença. Limpa aquela crença. E aí você pode usar aquelas afirmações que a gente também escutou da história da carochinha. Tipo, dinheiro não traz felicidade. Faz? Com o dedo. Pau que tá torto, morre torto, não. Aquelas coisas. Homem é tudo igual. Rico é desonesto. Pra você, se você tem essas crenças. Porque se falar sim, você tem essa crença. Então limpa com o roponopono. Entendeu? Agora vamos pra outra técnica. É a mesma coisa, só que de maneira diferente. Nessa técnica em particular, você, antes de fazer, você procura a posição do norte. Então você procura se posicionar de frente pro norte. Ok? Pega seu celular aí, põe em bússola, que ele vai te guiar onde é que tá o norte. O meu eu acho que é pra cá. Ok? Então, você vai fazer as três respirações. Você vai se hidratar. Você vai fazer um movimento do zip. Ok? E você vai ficar retas, as pernas abertas, não mais do que os ombros, ok? Mas elas separadas um pouquinho, não mais larga do que o ombro. E fica bem tranquila. E aí você simplesmente faz a sua pergunta. Vou começar pelo nome de novo, só pra mostrar como é que é. Então, meu nome é Jane. Deixa o corpo bem leve. Meu nome é Jane. Agora vamos no negativo. Meu nome é Maria. Meu nome é Maria. Ó, você tá vendo? Com os olhos fechados. Se você tiver com os olhos abertos, parece que você projeta o teu corpo pra frente ou pra trás. Mas com os olhos fechados, parece que você tá no escuro. Então, o teu corpo balança naturalmente. Tenta notar isso. Não tenta forçar. Se por um acaso, seu corpo não mexer, corre tomar água e começa tudo de novo. Porque se você não tiver hidratado, a energia, ela precisa do fluido do seu corpo. Entende? Os fluidos que estão em cima, assim, superficiais do seu corpo, pra que a energia possa percorrer. Entendeu? Então, precisa ter água. E é isso daí. Gostaram? É bem interessante. E é mais uma ferramenta pra você se conhecer a si mesmo. É muito interessante, porque não é um oráculo, onde você pergunta sim ou não, vou casar com fulano, vou casar com... Mas, existe horas que às vezes você quer tomar uma decisão e você tá um pouquinho insegura e você corre nisso e isso te ajuda. Entende? Porque parece que você pega uma resposta mais pura, lá de dentro, do seu Deus. Entende? Então, ele sabe o que é bom pra você. Então, geralmente, 99,99% isso dá certo. É só você recalibrar, cada vez, entre uma vez e outra, recalibra. Faz essa oração, essa respiração, faz o... Se quiser fazer um roponopono antes, pode criar um ritual aí. O importante é que você esteja concentrada, não pensando em qualquer outra coisa. A da mão, você pode fazer até sentada, não precisa estar de pé. A outra, você tem que estar pro norte. A de pé do pêndulo, você tem que estar pro norte e hidratada, zipada e de olhos fechados, com as pernas levemente abertas, tá? Aí você se usa como se você mesmo fosse um pêndulo. Então, espero que vocês tenham gostado. Vão praticando. Gente, é muito divertido isso, porque vale a pena quando você usa essa ferramenta e conhece um pouquinho mais daquele ser especial e maravilhoso que é você. Então, aloha! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!